A visita do pré-candidato ao governo do estado, senador Everton Rocha, foi na quarta-feira. Logo que chegou, no começo da noite, o Everton Rocha e o vice da chapa, o deputado Hélio Soares, foram recepcionados pelo vereador Cássio e por um grupo de correligionários. A recepção foi na residência de Dona Mazinha, no bairro do Areal. O Everton Rocha veio à cidade participar do evento que marcou o lançamento da pré-candidatura do vereador Cássio Reis à Câmara Federal. Logo que chegou, o senador falou com a imprensa e destacou a parceria com o município de Coruatá e com o vereador Cássio. Sempre agradecendo o carinho do nosso querido povo aqui de Coruatá, que é uma terra próxima. Meu pai nasceu aqui na região, filho de independência, na época era um município só. Então, temos essa relação muito respeitosa e carinhosa aqui dentro do Coruatá. E hoje estaremos aqui nesse evento do Coruatá Mais Feliz, junto com o nosso comandante vereador Cássio, pré-candidato a deputado federal. Nós temos muitas ações concretas. No início do ano passado, mandamos para cá, para o município, 500 mil reais, meio milhão de reais para ajudar a saúde do município. Estamos aguardando o empenho de indicação de um milhão e meio para o asfalto. Assim que estiver empenhado, nós já vamos aqui fazer o anúncio na cidade. Mas, mais do que isso, a ação concreta que nós tivemos na pandemia, os municípios foram garantidos recursos necessários, graças à atuação no Congresso Nacional, para que não faltasse aqui as condições para os prefeitos poderem bancar e pagar os seus serviços. Além da atuação que nós fazemos já no dia a dia. Eu fui o presidente da sessão que conseguiu consolidar o Bolsa Família como auxílio Brasil, dobrado o valor e de forma permanente. Então, antes ele era 180 e poucos reais, agora é 400 reais, já na mão do beneficiário do Bolsa Família, além de ele ser permanente. Ou seja, ia acabar em dezembro, agora não vai mais. Além das leis que a gente tem que trabalhar diretamente, o final, a proibição do corte de energia dia de sexta-feira, véspera de final de semana e feriado, lei de autoria do senador Everton, e assim nós temos trabalhado para tratar e cuidar das nossas pessoas. O vice na chapa, Hélio Soares, também falou com a imprensa. Sinto-me bastante gratificado, bastante recepcionado e cada vez nos energiza mais a composição dessa chapa com o PDT, com o nosso senador Everton Rocha. O Everton tem um espírito municipalista, por isso ele respondeu agora mesmo a vocês, que não haverá retaliação nenhuma, porque nós fazemos a nossa política com agregação, com o povo participando da nossa gestão. É assim que vai ser, o Everton, o governador e o povo. O vereador Cássio Reis também falou com a imprensa e destacou a importância do projeto do PDT para o Maranhão e da parceria com o Everton Rocha. É muito importante, o povo de Coroatá aclamava pela visita do nosso senador num momento tão importante, que foi as pesquisas que mostraram, mais uma vez, ele pontuando na frente. E hoje será uma grande festa, importante para todos os coroataenses, toda a região, queremos já agradecer e dizer para o nosso futuro governador, que estamos firmes, mais um soldado, todo o PDT de Coroatá, como toda a região, vamos marchar juntos rumo à vitória. Do areal, as autoridades seguiram para o local do evento, a quadra Dom Bosco. O ginásio já estava lotado. Do lado de fora, muitas pessoas tentavam entrar. No palco, prefeitos, vereadores, pré-candidatos, a deputado estadual e federal marcaram presença. Durante o seu discurso, o Everton Rocha falou da fidelidade de Cássio ao grupo do PDT. E o Cássio poderia ter se rendido ao sistema. Oportunidade, empregos, dinheiro, não faltaram. E o Cássio manteve a sua palavra, manteve a sua convicção e está aqui firme. Está aqui firme ao nosso lado para fazer esse grande projeto. Aqui ele lança a sua pré-candidatura de deputado federal. Tenho certeza que Coroatá vai lhe dar a maior votação da história. Tenho certeza que você, Cássio, aqui vai confirmar a sua grande liderança. E tenha no Everton, como governador desse estado, a parceria de mãos dadas para nós fazermos uma grande transformação aqui na cidade e na região. Por isso que nós vamos tirar a maior votação daqui de Coroatá. Vamos tirar a maior votação da história do Maranhão. Cássio Reis foi o vereador que tirou a maior votação na última eleição municipal. Cássio tem 51 anos de idade e está no seu quinto mandato de vereador aqui de Coroatá. E vai concorrer pela primeira vez a uma cadeira na Câmara Federal.